Música 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 Inimigo, há uma hora! Tchau, eu estou atirando! Forra, gato, não vai ser tucumelo e pelo assente! Estou tentando fugir, covarde! Estou tentando fugir, não vai ser tucumelo e pelo assente! Estou tentando fugir! Cidade de abertura! A Cidade de abertura! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Vamos lá. Sim. Estão tentando secar nessa posição. Ele está morto. Vamos lá. 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 Vamos lá.